E aí rapaziada, aqui tá louquinha pra jogar um FIFA 25 de forma 100% atualizada. Eu tô trazendo esse vídeo pra anunciar em primeira mão pra vocês o novo Super Pet pra EAFC 25. E vale lembrar que no link da descrição também tem pra EAFC 24, pra FIFA 23, PES 2021, PES 2017, PES 2013 e muito mais. Confira o final do vídeo, mas focando aqui no game, vocês vão ver esse Super Pet pro EAFC 25, que já vem com Série A, Série B do Brasileirão, tudo atualizadíssimo. Desde os jogadores com suas faces aí bem reais, insanas, a gente vai ver algumas aqui e também os uniformes, obviamente. Vocês vão ver que dá pra jogar no modo carreira jogador e treinador também. Bem, inclusive você joga Copa do Brasil, Super Copa do Brasil, joga Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileirão Série A, Série B. Cara, é um absurdo. A galera dos pets do nosso Brasilzão consegue fazer um trabalho muito melhor que as próprias produtoras do game original. E vale lembrar que tudo que eu vou mostrar aqui nesse pet, ele é exclusivo pra PC, pra PS4 e PS5. Nesse link você encontra os option files que são pra PES 2020 e PES 2021. Não existe pet de console pra EAFC 25. Se você achar em algum lugar, corre que é golpe. Então, rapaziada, ó, já mostrando os detalhes aí, vocês estão vendo o Mano Menezes. Eu vou mostrar os treinadores que tem aqui disponíveis com face real. Eu já tô aqui no menu principal do jogo pra vocês verem. Olha só aí o Depay com a camisa do Corinthians, muito maneiro. Vou começar mostrando pra vocês, ó, todos os times aí da Série A, completassos. Desde o escudo, obviamente, licenciado, os uniformes com três combinações diferentes e vários jogadores com face. E tem a Série B também, completassa, do mesmo jeito que eu falei. Uniformes atualizados, faces pra alguns jogadores e cada vez mais que sair um novo update, os caras vão atualizar mais jogadores com faces realistas. Se você tá vendo esse vídeo e já passou aí um mês, pode ter certeza que já tem Série C e Série D no patch também. Galera flamenguista que tá querendo saber do Mengão, ó. Olha as três combinações, inclusive o novo terceiro uniforme do Rubro Negro. Não vou mostrar de todos os times, porque senão o vídeo vai ficar gigante, mas saca só que o Corinthians também aí tem as três combinações e qualquer outro time que você escolher, ó. O cabuloso, cara. Olha o Cruzeiro, a gente tá fazendo uma Master League no PES 2021 100% atualizado com eles. E aí o Matheus Pereira. E antes de mostrar os treinadores, ó, eu tirei alguns prints pra vocês verem. Rapaziada, aqui direto do site, ó. A taça do Brasileiro 100% atualizada. A taça da Copa do Brasil também ultra realista, assim como a Super Copa do Brasil. Aí no detalhe, ó, o Flamengo comemorando o título. Rapaziada, é muito maneiro, ó. Outras combinações aí de uniformes pra vocês verem rapidinho. Lembrando que tem muito mais coisa do que eu vou mostrar agora. Inclusive, ó, os agasalhos dos times pra cada treinador que você for escolher pra fazer aí a sua Master League. Saca só na face do Diniz. Aí, mano, ó, o Valentim também no Ituano. É muito maneiro. E dá pra trocar os caras de time, obviamente. Algumas outras faixas ali, ó, como o Coutinho no Vasco. Mais acima outros jogadores de Grêmio. O Bright White, o Borré no Inter. O Cássio no Cruzeiro. O Memphis Depay no Corinthians. Saca só a bola também original do Campeonato Brasileiro. Isso de várias outras ligas. Inclusive as faixas que vocês vão encontrar dentro do gramado, ó. Todos os times aí. A Mancha Verde, a torcida lá do Corinthians. A Mancha Azul do time, se eu não me engano, não é não. É o Cruzeiro, né, cara? Tem a Raça Azul do Havaí. Mancha Azul, não tenho certeza se é a torcida do Cruzeiro. A do Cruzeiro é Máfia Azul, né? Mancha Azul, acho que é outra. Me corrijam aí se eu estiver errado. Aí, além disso, ó, tem times aí com jogadores, né? Jogadores lendas, como é o caso do Ronaldo, o Rivaldo, o Jairzinho, o Kaká também, ó. No detalhe aqui embaixo. Várias outras coisas, além disso tudo que eu já estou mostrando. Vou mostrar um jogador de cada time, ó. Dá uma ligada aí no Atlético Paranaense. Eu vou mostrando mais, né? Vocês vão vendo aí os jogadores. Thiago Heleno, capitão do Furacão. Aí o Bruno Tubarão, jogador do Atlético Goianiense. Vamos mostrando só um jogador de cada time. Mas alguns aqui eu vou mostrando mais pra vocês verem os detalhes, ó. Gustavo Scarpa, o Guilherme Arana. Cara, olha o Hulk, véi. Como tá realista. Olha o Deivinho. Mesma coisa. Paulinho, o atacante que às vezes perde muito gol. Olha, só dando um detalhe aqui no Paulinho, vocês podem ver que sim, ó. Ele tem até aquela rosa no pescoço, que é uma tatuagem original dele. Aí o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Vamos passando pro Botafogo aí o John. Vamos mostrar um cara da linha também, ó. O Alex Telles. Aí no Corinthians, o Hugo Souza, paredão dos caras. Mostrando mais próximo, ó. Como tá bem detalhado o rosto e o cabelo do Hugo Souza. Saca só no detalhe da face aí do Memphis Depay no Corinthians, cara. Impressionante os detalhes do cabelo dele, ó. Do rosto, da faixa ali também. Ah, incrível, mano. Enfim, cara, a gente vai ficar aqui o dia inteiro mostrando. Então vamos passar rápido um jogador de cada time. Mostrei do Criciúma. Olha aí o Cássio no Corinthians. No Cuiabá, o Walter. No Flamengo, o Rossi. Mas, cara, aí tem que mostrar jogador de linha também, que a galera curte. Olha o De La Cruz. Cara, tá muito maneiro. Arrascaeta, Bruno Henrique. O Gabigol. Matheus Cunha. Todo mundo. Luminense aí também, Fábio, Samuel Xavier, o Manuel Zagueirão. Fortaleza, João Ricardo, o Tinga. Aí o Grêmio, o goleiro do Grêmio, o João Pedro, o Rodrigo Eli, o Gemerson também. Mano, muitas faces pra vários jogadores, é como eu falei. Eu vou mostrando só alguns, mas muitos e muitos já estão com face. E na próxima edição, provavelmente todo mundo vai chegar no 100%. Juventude ali também, o Palmeiras, o Emerton, Marcos Rocha, Vitor Reis, o Gustavo Gomes. Até o estilo ali da camisa pra dentro do calção, né? Bragantino com o Cleiton, o Hurtado, o Pedro Henrique. Olha aí como tá o São Paulo com o Rafael, o Igor Vinícius, o Juan, o Sabino. Vasco da Gama com o goleiro Léo Jardim. Vamos achar o outro cara mais famoso aqui, ó. Dos caras, tem vários, né? O Coutinho tá muito maneiro a face dele, do Verrete. Aí o time do Vitória, olha o Cáceres, o Wagner, Leonardo. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns treinadores ultra realistas aqui dentro do patch. E não essa mulher aí que não tem nada a ver. Saca, mano? Esses aí vocês já conhecem, né? Os treinadores europeus e tudo mais. Mas vou mostrar o principal, né? O que a galera quer saber que são os treinadores brasileiros. Mas tem muito mais além disso. Olha só o Abel Ferreira no Palmeiras. Que incrível, mano. Renato Gaúcho. E só um detalhe. O momento que eu gravo, o Renato aí tá no Grêmio. Mas, por exemplo, ele vai pra outro time. Dá pra você trocar o uniforme ali pro time que ele for. É incrível, mano. Olha aí o Milito. Felipe Luiz. O Arthur Jorge. O Fernando Seabra. Novo treinador aí do Bragantino. O Caixinha vazou fora. Mano Menezes. Aí o Fernando Diniz. Cara, o Fernando Diniz tá muito realista. Na moral. Aí o Ramon Dias. Cara, Bernardo Franco. O Zubel Dia no São Paulo. Voivoda. Eita, treinador mais top que a gente tem no futebol brasileiro. Lá no Fortaleza há tanto tempo. Olha só como ficou realista também o Roger Machado. Inclusive aquele óculos dele. Incrível, cara. Lúcio Gonzalez aí no furacão. Rafael Paiva no Vasco. Rogério Senne. O Thiago Carpini. O Fábio Matias. O Cláudio Tencati. E também o Humberto Louser. Esses aí são os caras da Série B. Da Série A, aliás, né? Na Série B também tem. Tá achando o quê? Olha só. A quantidade, mano. De todos os times. E como eu já mencionei. Dá pra trocar o uniforme. Por exemplo, aí o Lisca doido. Saiu do América. Foi pra outro time. Só mudar o uniforme dele. O agasalho. A gente vai fazer um teste aqui com algum treinador. E eu vou mostrar esse detalhe aí pra você. Mas só terminando aqui de mostrar todos os treinadores da Série B também. Bem, rapaziada. Eu vou pegar aqui o Fernando Diniz pra gente fazer esse teste. E ó. Trocar de time dá pra escolher, né? Outro clube. Mas eu vou escolher o Abel Ferreira aí no Palmeiras. Tá mais estiloso. Eu acho que vai ficar mais maneiro. E sim, dá pra utilizar a nossa moeda realista. O Real Brasileiro também. Só que eu acho que eu não coloquei ali. E ó. Se liga nas notícias, mano. Aí no SBT Esporte, Band, Esporte Clube. Sim. Os caras conseguiram, velho. Os caras capricharam tanto que colocaram aí as notícias dos nossos veículos mesmo, né? Os veículos brasileiros de informação. Deve ter o GE por aqui também. E ó. Eu escolhi o Palmeiras só pra mostrar isso pra vocês. Começa a temporada disputando a Supercopa do Brasil. E no caso aqui saiu contra o São Paulo. E ó. Tem muito mais. Tem a Recopa também pra você disputar. Tem a Sul-Americana. Tem a Libertadores. Tem o Intercontinental de Clubes, que é o nosso Mundial, né? Tem aí também a Copa Betano do Brasil. Toda licenciadinha daquele jeito. Além, obviamente, da Liberta, que eu já tinha mencionado. E do Campeonato Brasileiro. E o Brasileiro também atualizadíssimo, né? Que é o Brasileirão Betano, né? Com novo patrocínio e tudo mais. E ó. Os 20 times ali, tudo certinho. O rebaixamento, acesso, vaga pra Libertadores, vaga pra Sul-Americana. É incrível. Nesse vídeo, eu foquei nos times brasileiros pra mostrar pra vocês. Mas, obviamente, todos os outros estão atualizados. Sejam os times aí europeus atualizadíssimos. Nada de time genérico. E também os sul-americanos. E mais um detalhe. Lembrando novamente. Esse patch, ele é exclusivo de PC. Não existe patch pra FIFA. Se você achar em algum lugar patch pra FIFA de console. Corre que é golpe. Pra console, como eu falei, só os option files pra PES 2020 e PES 2021. E olhando aí a gameplay, vou botar uma câmera mais próxima pra gente analisar a qualidade do jogo. Jogabilidade fluidinha. Os gráficos, a bola ali, ó. Do Brasileirão. Nesse jogo contra o Corinthians. Vocês podem analisar tudo certinho. Troca de passes ali, ó. Os caras conseguiram corrigir algumas falhas que tem na versão original do jogo. Como aquelas bugadas bizarras. Obviamente não dá pros caras fazerem milagre. Mas já melhoraram pra caramba. Aí o Gab, ó. Partindo pra dentro. Lembrando se você gosta de PES, cara. Tem muito patch aí pra PES. Desde o patch do PES 2021. Que tem 20 narradores brasileiros. Tem mil estádios. 16 mil faces. Até o patch pra PES 2017. Também cheio de estádio. Todo completinho. 100% atualizado. Gráficos em 4K. E o patch também do PES 2013. Que muitas pessoas consideram o melhor PES da história. E pra galera dos option files também, né. PES 4 e PES 5. Os option files do PES 2020 e 2021. Todos 100% atualizados. Inclusive o 2021 tem série A e série B. Vamos ver se o Memphis faz um gol aqui. Cara, vamos é fazer o nosso, né. Deixa de gracinha. Vamos meter essa bola na rede. Ó o Gab. Tomou pancada. Os treinadores vão à loucura. Vamos ver se vai ter uma cutscene. Eu acho que não, né. Uma falta aí no meio campo. Não vão mostrar nem cartão. Vamos disparando aqui com o Gab. Gol recebendo essa na cara do goleiro. Ele ameaça e bate lá pra rede. Tá dentro, moleque. Olha só aí a comemoração. Os caras, mano. Muito real, véi. Muito real a face, ó. Todos os jogadores do Flamengo com face realista. Titular, reserva. Incrível, mano. Arrancada do Gab. Bola na rede. É o que eu falei, mano. Primeiro link na descrição. Tem a lista completa com todos os patches. E tem aí também o link do patch pra você adquirir o EA FC 25 patch. Tanto pra 24 também e FIFA 23. Vale lembrar que no FIFA você precisa ter o jogo. E os patches que vão com o jogo são pra versão de PES. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau.